Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Atualmente, a musculação hoje em dia é a modalidade de exercício físico mais procurada, talvez pelos inúmeros benefícios que ela pode propiciar, dentre os quais pode-se dizer a hipertrofia. Nesse sentido, há diversos estudos que avaliam a adaptação ou adaptações estruturais em diversos protocolos, tantos de 8, de 10 e de 12 semanas de estudos. Quer saber como que isso se dá? Assista ao vídeo até o final. Aproveita, se inscreve no canal aqui e toque o sininho das notificações para você ser notificado todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo. Indivíduos iniciantes, logo no início do treinamento, é denotado o quê? O aumento da força, bem como o aumento das medidas estruturais. O aumento da força se dá por adaptações neurológicas. Eu, inclusive, já fiz um treino, eu explanei um pouquinho aqui sobre isso, no vídeo que eu falava sobre o melhor modelo de treinamento para iniciantes. Eu vou deixar linkado aqui para que vocês possam assisti-lo novamente. Se você não assistiu, aproveita e assista. E já é um gancho para você poder assistir aí todos os vídeos que eu já publiquei aqui no meu canal. Conteúdo de qualidade, então vale a pena. E você também dá aquela ajudinha para mim. O aumento da força, galera, se dá por adaptações estruturais. E eu vou dizer aqui para vocês. A primeira que eu posso falar é sobre a melhora da coordenação intramuscular. O que é isso? Nós temos lá o neurônio motor alfa e aí ele tem alguns dendritos. Estes dendritos, dendritos, melhor dizendo, eles enervam as fibras musculares. Então, vai lá, um dendrito, ele pode ter lá, aliás, um neurônio motor alfa, ele pode ter, um exemplo, 100 dendritos. E esses 100 dendritos, eles vão lá e se conectam à fibra muscular. Quando você dá o estímulo, nem todas as fibras que estão enervadas por este neurônio motor alfa, elas são contraídas. Elas são ativadas. Com o treinamento periodizado, o exercício prescrito por um profissional, você consegue sim melhorar a enervação. Não é a enervação, mas você consegue melhorar o recrutamento dessas unidades motoras. Vamos supor, você começou o treinamento hoje, você recruta apenas aí, de um total de 100, como exemplo, você recruta cerca de 20 fibras musculares para você poder fazer um determinado exercício. Com o treinamento periodizado, você vai melhorando a capacidade de estimular essas fibras. Então, de um total de 100, o que era 30, pode passar a 50, a 60 e por aí vai. Isso se reflete o quê? No aumento da força, daquela carga que você está superando. A segunda coisa que eu posso dizer aqui é que melhora a sincronização de unidades motoras. O que é isso? Vamos supor que você tem lá, ainda naquela historinha que eu coloquei aqui para vocês visualizarem, o Neuronutor Alpha, tem lá todos os dendritos que ele pode enervar, aliás, tem todos os dendritos e as fibras que ele pode enervar. E aí, o que acontece? Você começa a recrutar fibras de forma aleatória. Com o treinamento, você deixa de recrutar de forma aleatória para recrutar de uma forma mais organizada. Partindo do princípio, das de menor limiar de excitação para as de maior limiar de excitação. O que isso significa? Você vai parar de recrutar fibras que ainda não necessitam ser estimuladas devido à carga que você está superando. Então, você melhora essa sincronização, essa orquestração de unidades motoras. Imagina no seguinte, a gente tem lá numa orquestra, tem vários músicos excepcionais, cada um na modalidade que eles, aliás, no instrumento que eles se especializaram para poder tocar. Eles têm lá uma melodia, uma música para poder tocar. Só que se cada um for na sua, aquilo vai se tornar uma baderna, uma bagunça. Então, precisa de um indivíduo para poder orquestrar cada um dos movimentos, aliás, dos movimentos, não, dos sons, dos instrumentos, para que eles possam entrar no momento adequado, no tom adequado, na textura adequada, para que aquele som daquela orquestra possa sair e soar harmônico. Então, você consegue equalizar cada um dos instrumentos. E a mesma coisa que o exercício físico, ele pode promover. Ele começa a equalizar as fibras que você vai recrutar, sendo das de menor linear até as de maiores lineares. E aí, a terceira e última que eu posso dizer aqui, galerinha, sobre o aumento da força no iniciante, é a melhora da coordenação intermuscular. Porque assim, quando a gente faz um movimento, a musculatura antagonista também faz força, para poder estabilizar a articulação. Vamos pensar aqui no seguinte, você sentou lá a cadeira extensora, e aí você fez a extensão do joelho. Tecnicamente, você está trabalhando o quê? Padríceps. Entretanto, a musculatura antagonista, que são todas as musculaturas do posterior da coxa, eles também têm uma ativação para poder estabilizar a articulação do joelho. Quando você é iniciante, essa coordenação intramuscular, ou intermuscular, melhor dizendo, ela ainda não é tão refinada. Mas o treinamento propicia o quê? Propicia com que você tenha essa melhora na coordenação. E aí você consegue ativar menos a musculatura posterior, evidentemente o suficiente para poder manter a estabilidade da articulação, e aí você começa a trabalhar mais a musculatura-alvo, que no caso citado aqui, seria o quadríceps. Então, o conjunto dessas três ações, ou desses três fenômenos, justificam o quê? O aumento da força do iniciante. Mas e a hipertrofia? Acontece ou não acontece no iniciante? Então vamos lá, ou em qualquer determinada fase aí do treinamento. Vou falar mais sobre o iniciante. A hipertrofia acontece desde o primeiro treino, só que ela não é tão evidente assim quanto as adaptações neurológicas. Ah, mas eu sinto que eu estou mais cheio, eu sinto que eu ganhei um pouco de massa, não sei o quê, blá 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 blá, mas o que acontece? Esse aumento das medidas se dá pelo extravasamento do conteúdo intracelular para o meio extracelular. Então se você pegar aí na literatura, é muito mais líquido que estava dentro da célula, que extravasou. Então ainda não é uma hipertrofia tão visível assim, de adaptações estruturais mesmo, de ganhos na fibra, aumento da secção transversa do músculo, ou da fibra, por assim dizer. Isso acontece desde o início do treinamento, e aí é um pouco mais visível a partir lá do terceiro mês, quarto mês, que você sim, as suas adaptações estruturais são mais evidentes. E antes do veredito, já deixa aquele like, já deixa aquele joinha, porque isso me ajuda demais. Você tem algum comentário, alguma crítica, ou então um elogio para fazer, passa aquele comentário refinado aqui que eu vou ler, e poder ajudar aí você na sua dúvida. Então agradecer o elogio e ouvir, e na verdade trazer para mim a possível crítica que você vai fazer. Aproveita também e compartilha nas suas redes sociais. Isso me ajuda e muito. E por falar nas redes sociais, sigam-me nas minhas redes sociais, porque lá também tem conteúdo mais pontual. Pontual eu digo um pouco mais regular aqui do que no YouTube. O meu Twitter, eu vou deixar ele bem aqui em cima, é arroba eu, Michel Dias. O meu Instagram, eu vou deixar ele aqui, é arroba mdias.nascimento, e a minha página no Facebook, eu vou deixar ela aqui, é facebook.com.br mdias.nascimento. Por fim, galerinha, a hipertrofia, ela acontece? Sim, ela acontece desde o início do seu treinamento. Mas as adaptações neurológicas são mais evidentes, porque o indivíduo ele ganha mais força no início do treinamento, e aí ele consegue treinar mais pesado, é lógico, com carga ótima. E aí a gente tem aquela mudança dos hábitos angulares, para que a gente possa ter os resultados potencializados. O que eu quero dizer com isso? É treinar pesado, e o pesado que eu digo é treinar com carga ótima, é você se alimentar bem, e é você descansar bem. O conteúdo de hoje, galerinha, foi esse, então a gente viu que nós temos adaptações estruturais e adaptações neurológicas. E para que a gente possa potencializar os nossos resultados, ou os seus resultados, é necessário alimentar-se bem, dormir bem, e treinar em carga ótima. É como eu sempre digo, no brain, no game. Meu nome é Michel Dias, e é nessa que eu vou.